Marcelo, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Marcelo Augusto se assume gay e fotos do namorado sarado chocam a web. Veja, 47 anos de Marcelo Augusto não poderiam ter sido comemorados de forma melhor. O ator, cantor e apresentador celebrou a novidade ao lado das pessoas mais importantes de sua vida. Os pais e namorado, Fagner Bank, 20 anos mais jovem. O aniversário foi no dia 29 de julho. Marcelo se tornou conhecido nos anos 90, quando cantava principalmente nos programas de Gugu Liberato. Ele voltou aos holofotes quando fez parte do elenco da Turma do Didi, na TV Globo, até 2010. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário.